O negócio é dançar gostoso, gostoso, gostoso Tem capa e chão, o papai dançara rosa Mexendo assim, gostoso não há que força Tem o coração desse jeito, não supeça Quando você mexe, sobe gostoso Gostoso, gostoso O companhia de dança, tô lá, tô lá Quando você mexe, sobe gostoso Gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Agarradinha, quem gostosinha Mexe pra mim, mole pra mim Sobe e desce, mamãe Agarradinha, quem gostosinha Oferece pra mim, mole pra mim Sobe e desce, mamãe O negócio é dançar gostoso Gostoso, gostoso 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 Vem cá, paixão, paixão Pega o cara a volta, mexendo assim Gostoso, não há que força Meu coração, desse jeito Não se curta quando você desce Vale gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Gostoso, gostoso Agarradinha, bem gostosinha Desce pra mim, pode pra mim Só me desce, mamãe Agarradinha, bem gostosinha Desce pra mim, pode pra mim Só me desce, mamãe Mais um negócio é dançar, gostoso Eita! Negócio é dançar, gostoso Oi, Pedro Gostoso, gostoso Negócio é dançar, gostoso Gostoso, gostoso Mais um negócio é dançar, gostoso Gostoso, gostoso É pra quebrou pra roxar e jovem Vai, farinha, você todo gostoso Negócio é dançar, gostoso Gostoso, gostoso Negócio é dançar, gostoso Vai, vai, vai O negócio é dançar, gostoso Gostoso, gostoso Então, o negócio é dançar, gostoso Beijo Dança Todo mundo arrochando e cantando com suga Olha Dança gostoso Todo mundo aplausindo aí Todo mundo aplausindo